Olá, pessoal! Chegamos aqui ao título da Seguridade Social do Servidor. Quando ele fala aqui da parte da Seguridade Social, é uma parte que, a princípio, você pode achar que não cai muito em prova. Mas cuidado! Aqui dentro nós vamos falar sobre licenças, sobre aposentadoria... Ok! Vamos agora fazer algumas questões sobre a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, de 2011. Ok? Muito bem! Ok! Vamos agora fazer algumas questões sobre a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, de 2011. Ok? Muito bem! O que é a Lei 12.527, de 2011? 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 Muito bem, jovens de todo o meu Brasil! Meu nome é Ronilton Loyola, sou professor de Matemática, Raciocínio Lógico, inclusive Matemática Financeira, tá gente, e Estatística aqui do Concurso Virtual. Olá, muito prazer, sou a professora Maury Franco, de Língua Portuguesa, e estou aqui para ministrar com vocês a aula de Redação Oficial. Quando eu escolhi a faculdade de Direito, eu já pensava em concurso, mas eu acho que eu não tinha maturidade para entender que existem sacrifícios, que você tem que abdicar de muita coisa, e eu fui entender isso com o tempo, com a idade, fazendo prova, assim que eu fui tendo bons resultados em concursos. Bom, pessoal, vamos dar sequência aí à nossa matéria, agora a gente está começando a mergulhar na parte de sintaxe, tá ok, um assunto que é bastante cobrado, tem sempre algum comentário sobre sintaxe, e a ideia é sempre aquela, a gente vai até trabalhar com algumas questões de múltipla escolha, mas o fechamento é sempre o SESP. Olá, vamos corrigir agora algumas questões do SESP-NB sobre o tema poder legislativo, questões dos anos 2010, 2011, 2012... Olá, concorceiro, eu sou o professor Lincoln Moura, do Português para Passar, estou aqui para ensinar vocês a elaborar uma redação em 40 minutos, não é mágica não, pessoal, na verdade, você vai aprender a escrever um texto com rapidez e objetividade. Olá, de volta ao nosso módulo de legislação específica para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, hoje nós vamos falar sobre princípios da Defensoria Pública, que são chamados princípios institucionais da Defensoria Pública, objetivo, direitos do assistido. Bom, bem-vindo, amigos do concurso virtual, sou o professor Luiz Cláudio Poiares e hoje vou dar sequência ao nosso módulo de processo civil com o tema de hoje, né? Vamos falar a respeito do Juizado Especial Federal. Olá, vamos corrigir agora algumas questões do CESPO-NB sobre o tema Poder Legislativo, questões dos anos 2010, 2011, 2012. Muito bem, jovens de todo o meu Brasil, meu nome é Ronilton Loyola, sou professor de Matemática, Raciocínio Lógico, inclusive Matemática Financeira, tá, gente? E estatística aqui do concurso virtual. Olá, concurseiro, eu sou o professor Lincoln Gora, do Português para Passar. Estou aqui para ensinar vocês a elaborar uma redação em 40 minutos. Não é mágica não, pessoal. Na verdade, você vai aprender a escrever um texto com rapidez e objetividade. Acho que a maioria dos concursos que saíam eu me inscrevia, mesmo para me testar. Já fui reprovada em vários, já saí triste, desanimada, cansada, mas depois a gente continua estudando, mantendo o ritmo, que uma hora chega a sua hora, sabe? Olá, vamos corrigir agora algumas questões do SESP-NB sobre o tema poder legislativo. Questões dos anos 2010, 2011, 2012. E aí 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 E aí